Fala galera do Loucas, começando mais um vídeo e é o seguinte Vim aqui no Loucente hoje ver como que tá a obra e galera me assustei viu Primeiro eu fui lá, fui lá, sentei com o arquiteto hoje pra ver a obra da minha casa E também me assustei, então eu tô duplamente assustado E aí eu vou explicar também, eu vou falar com vocês que eu vou vender o Fiestinha Tava na dúvida se eu ia ficar com ele ou não Já deixa aquele paraxolag, se inscreve no canal, vídeozão estilo vlog Vou mostrar como que tá ficando e bora lá que vocês vão ver o tanto de vaga que minha casa vai ter irmão Bora pro vídeo Aprender o Fiestinha e ficar com a BMW né, pra fazer tudo com o carro Só que inicialmente eu comecei a ficar um pouco com dó de botar o carro pro mói mesmo sabe Igual eu faço com o Fiestinha, colocar a roda dentro do carro O que tem que fazer eu faço Ah tem que buscar alguma coisa pra farmácia, bota dentro do carro, é caixa e tal E aí inicialmente eu falei, quer saber, vou deixar a BMW no final de semana Até eu comprar um carro melhor E vou continuar com o Fiestinha no dia a dia E aí eu falei, cara, vou fazer isso e vai dar certo Só galera, que aí eu caí no mesmo coisa que eu tinha falado com vocês Eu passo 90% dentro, né, 90% do tempo dentro desse carro do dia a dia Então não faz sentido eu ter a BMW pro final de semana Então era melhor nem ter, era melhor ter só o Fiesta Então eu decidi realmente vender o Fiesta E agora a gente vai dar um trato lá no Ralf e eu vou anunciar o carro Quem tiver interesse aí é o Fiestinha 2014 Titânio Todos os opcionais, banco de couro, sete airbags Esse carro tem todos os opcionais que tem como ter no Fiesta Quatro pneus zero, câmbio, power shift, Rical Eu já fiz Rical no modo, na embreagem O carrinho é zero Ele não tem um arranhado, tem nada, tá galera O carro é zero E a garantia aqui é o pai, né, filho Pode ficar de boa Que se der algum pau aí dentro do tempo, né, previsto Eu sou a garantia Então eu tô falando que o carro é zero, o carro é zero Se alguém interessar, olha ele aí, ó Ó o Fiestinha Fiestinha é zero, tá pai E ainda vamos dar mais um trato na lata dele lá no Ralf Ele tem, na verdade, tem um detalhe Que é um ovinho Por aqui assim, ó Mas por ser um carro preto, o carro não tem arranhado, tem nada, galera O carro é zero, filho, zero Feriozinho de couro Aí Top esse carrinho, viu Antes de mostrar pra vocês o projeto das minhas vagas Que vai ter uma casa no meio Pois é Dom Maria falou isso Não, fala logo com o arquiteto que você quer garagem E junto com a garagem você quer um pedaço lá pra você dormir Galera, vocês sabem Que eu falei no outro vídeo, né, lá da Panameira Que eu vou priorizar Ter uma garagem top Claro, eu não vou deixar de ter o que precisa ter na casa pra ter garagem Isso é lógico Fico brincando aqui Mas Quando eu peguei o projeto Eu fiquei um pouco decepcionado Com a quantidade de vagas Que a arquiteta conseguiu Colocar Porque a gente Enfrentou problemas Por causa de estrutura Igual aqui E aí eu vou mostrar pra vocês Qual que foi a solução E como que eu fiz, né De 5 vagas Virarem 14 vagas Vocês vão entender Que eu pegar o projeto da casa Que tá dentro do carro Mas antes Olha aí como que tá Já estamos com vários patrocinadores Inclusive com o contrato feito Mas a gente quer esperar Contar um capital pra colocar Cara, não sei Vamos ver Que a gente já fazia tudo de uma vez Não sei, vamos ver Então agora tá dando pra gravar de boa A parede vai ser preta Mas o teto não vai Decidimos que o teto vai ser cinza Porque senão vai escurecer demais E a gente não vai conseguir Ficar num ambiente muito fechado A parede não acabou de pintar, né Porque vai pintar só na hora que Derrubar aquela pilar ali Pra não Pra ficar definitivo Essa sala de edição Vocês lembram Que eram dois banheiros Então já foi quebrado Agora a gente tem que cobrir isso Descer o forro E já vai ser instalada Aqui a porta Vai ter uma porta aí Porta de correr É... Vamos lá Essas estacas aqui, ó Vão ser colocadas Em todo o galpão Essas escoras Pra quando for tirar Aquela viga ali Mas olha o tamanho do buraco, irmão Não dá nem pra enxergar O fundo do buraco, só Olha lá E ainda Encontramos essa viga aqui Que não tava no projeto Mas ela vai servir pra amarrar aí Então o que que acontece Aqui vão vir Duas estruturas, né Então tem que fazer A fundação aqui Ali já tem alguns ferros Vai chegar mais ferro Só de ferro Foi quase 10 mil reais Então olha aí Vai... Mano Que trampo Que trampo Na moral E aí Depois que fizer Vai vir uma estrutura metálica Que vai ligar daqui Até lá Por que que a gente tá tendo Que fazer isso? Será que vocês não olharam isso antes? Olhamos, pessoal Essa viga Ela pode ser retirada De acordo com o projeto Só que esse galpão Ele é feito pra ter 6 andares Então nenhum engenheiro Falou assim Cara, a gente não vai tirar Porque amanhã Se alguém quiser fazer 6 andares O projeto tem que estar preparado Pra 6 andares Então esse é o motivo A gente foi pego Desprevenido Justamente por isso Porque a gente Olhou Falou assim Ah cara, pode tirar Aí quando a gente foi tirar Nenhum engenheiro queria tirar E aí nós também Não vamos fazer um negócio Pra criar insegurança E aí só conseguiu Aprovar a obra Com toda a estrutura E aí estamos fazendo Olha aí No fim Chegou aqui No núcleo da terra Aqui também Vocês lembram Como que era Essa sala era fechada Então foi quebrado aqui E aqui vai vir um vidro Tá colocando Já foi medido Já foi pago E tá pra chegar aí O vidro que vai ser colocado Nessa sala Aqui também foi aberta Uma parede Pra gente sair lá do outro lado Só que a parede O Igor pediu Pra abrir no lugar E a gente depois Viu que não era O melhor lugar Por quê? Porque do jeito Que ficou aqui Não vai dar pra essa sala Ser de nós dois De nenhum jeito Que a gente imaginou Que é a disposição Dos móveis Então o que a gente Vai ter que fazer? Fechar essa porta E abrir ela mais pra lá Pois é É trampo É trampo Agora eu vou mostrar Pra vocês Aqui também A gente melhora a iluminação Colocamos aí agora Duas lâmpadas Em cada lugar Galera Isso aqui era pra estar Tudo pronto Com simulador Com tudo Já estamos com simulador Mas infelizmente Tem que esperar Não tem jeito Galera Estou muito feliz Por estar vendo Aqui no papel Um sonho Que está desenhado já Já está desenhado o sonho Agora é começar a construir Mas antes A gente tem que adequar O projeto 100% do nosso jeito Ficou uma casa Ficou uma casa Galera Uma casa De ferrar Sabe Uma casa Muito top Inclusive Até muito mais Do que eu imaginava Mais completa Do que tudo Assim Arquiteto falou Igor Essa casa Tem tudo A mais Né Então Estou muito feliz Talvez você não tem dinheiro Para construir isso aqui Mas que ficou top Ficou Depois eu vou mostrar Para vocês o 3D Mas olha aí Vou explicar Para vocês aqui Vai mudar Muita coisa aqui Mas dá para entender Mais ou menos O que eu vou explicar Vamos lá Esse é o primeiro andar Com uma sala Tem aqui um jardim Dentro da casa Duas vagas aqui E cabem mais Dois carros aqui Tem uma área de serviço Uma dependência De empregado Um banheiro Tem uma Areazinha Para guardar roupa Tipo assim Guardar roupa É tipo Roupa de cama Esses negócios Tem um lavabo Aqui tem o elevador E a escada Uma suíte Duas suítes Três suítes E a minha suíte Galera Minha suíte Deu 80 metros De quarto 80 metros De quarto Irmão Você é louco Eu morava Em um apartamento De 40 metros Você é doido Então é o seguinte Todos os quartos Tem close Banheiro Tudo Por que eu estou falando Isso aqui Não estou querendo Ostentar de maneira nenhuma Mas eu vou explicar Para vocês Que a casa estava Com isso tudo No primeiro andar Esse aqui Era o segundo andar Então o segundo andar Sobe no elevador Sai no segundo andar Aí tem uma cozinha Aí tem uma cozinha Uma dispensa Aqui é tudo aberto Tá galera Então Uma área de estar aqui Aqui uma mesa Área de churrasqueira E aqui a piscina Com borda infinita Isso aqui Seria no terceiro andar Na verdade Não no segundo andar Isso é o terceiro andar Então galera Então galera Na hora que você sai Aqui na escada Na hora que você Olha para a direita Já é um vão Livre Abertão Muito top Muito legal Gostei pra caramba Aqui tem uma piscina Aqui ó Tem prainha Tem lava pé Cascata Tem um living aqui Que vai ter uma lareira Aqui ó Que a gente pode ficar aqui Ter tipo um bar molhado Essa banheira aqui É lá dentro do meu quarto O teto vai ser de vida Aquele vidro inteligente Que você aperta E aí do nada Você não enxerga Do outro lado mais Vai ter um jardim Galera Vai ser muito legal Aqui ó Essa aqui ó A jacuzzi Vai estar dentro do quarto E aqui Ela fica O teto é de vidro O teto é de vidro Também na escada É tudo aberto Isso aqui Eu pedi essa iluminação Ok Casa top Tudo que tem como Duas áreas gourmet Duas cozinhas Duas salas Não sei quantos banheiros Mano Aqui tem banheiro pra caramba Um banheiro É Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Sete banheiros Porque o meu E a dona Maria É separado Só o chuveiro Que é junto E a jacuzzi O resto aqui é separado Então sete banheiros Na casa Isso é louco Mano Haja até papel de hino Pra colocar nesses banheiros Tudo hein Meu Deus Mas agora eu vou explicar O porquê que eu tô mostrando Isso aqui pra vocês Aí foi um parado Né Pra Pra vaga E aí Vaga Ah Amigos Vai ter como aí ter Cinco vagas só Falei Cinco vagas É Cinco carros Já tenho Então não me atende Vamos ter que mudar isso aí E aí é o seguinte Isso aqui era inicial Tá Que era duas vagas aqui Mais um carro aqui E mais dois lá Então cinco vagas E aí chegamos Num outro Que seria três carros Aqui de baixo Com a área de churrasqueira Dentro da cozinha Dentro da garagem Pra por exemplo A gente quer fazer um Essa garagem vai ser acústica Então eu quero fazer um Quebradeiro Igual a gente gosta Lá o condomínio Não aceita muito isso E aí a gente Vai fechar Aqui vai ter a nossa A área de churrasqueira Lá embaixo Com banheiro Ó Oito banheiros Achei mais um banheiro aqui Não Tem banheiro com força Aqui a casa Você é doido Então Chegamos em três aqui Dando pra colocar Mais um aqui Um aqui Então darei Três Quatro Cinco Seis Sete Já melhorou Porém Eu não tava Satisfeito Ainda Com o projeto Falei Sete carros Pode ser que Sei lá A gente compra mais Um Dois Três Não sei Quando as pessoas Foram na minha casa Por mais que é condomínio Para o carro aí dentro Não precisa deixar o carro lá fora Eu falei assim Ó A casa tem estando de banheiro Tem área sobrando Aí tem um quarto Pra dispensa Um quarto pra dispensa Não sei pra que tem um quarto Pra dispensa Mas tem Tem um quarto Pra colocar roupa de cama O quarto De oitenta metros quadrados E as minhas vagas Tem só sete Não Tá errado Vamos diminuir Essa casa aí Só que Área construída Aqui Não faz muita diferença Eu arrancar a dispensa De lá Porque a casa É retangular Então não adianta Eu arrancar a dispensa Já que não vai adiantar De nada na minha vida O que nós fizemos? Tinha um recuo No fundo Nós chegamos A casa pra frente Pra trás na verdade Do lote Pra caber Mais dois carros Aqui na rampa Então deu uma rampa De sete metros Então aqui de frente Agora Eu vou ter duas vagas Cobertas E duas descobertas Porque deu uma rampa De sete metros Dentro do meu lote Então aqui nós temos Quatro vagas Vamos arrancar Isso aqui daqui E cavar Aqui Até aqui Isso aqui Vai encarecer Muito a obra Porque vai ter que fazer Um outro muro de arrima Galera Que trampo Que vai dar Vamos chegar Isso aqui pra cá Então em vez de ser assim Vai ser assim E aqui Eu vou conseguir Chegar os carros Até lá na frente Então aqui eu vou ter E aqui a gente vai mudar Esses pilares Então eu vou ter E aqui foi considerado Tudo poste panameira Que foi o maior carro Que ela Tinha considerado E só pra rampa Aqui que ela calculou Treze por cento de ângulo Ela falou que a Ferrari É o máximo É um dos carros Mais baixos E o pessoal Constrói com quatorze por cento Então aqui tem treze Tem menos Uma Ferrari já entra Só aqui Só a garagem Tava dando Cento e oitenta e três metros Porém agora eu vou aumentar Vai dar uns duzentos e cinquenta metros Duzentos e setenta metros De garagem Aí nós vamos conseguir Colocar um carro Aqui na frente Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Então vão ser E se eu quiser colocar Mais um aqui Eu consigo Mas eu não estou considerando Esse aqui Porque eu tenho que dar Muita manobra Como todos os carros São meus Não tem problema Do carro ficar preso Então vai ser Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aqui Eu consigo colocar Mais um do lado de fora Sete Consigo colocar ele até mais pra frente Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Isso mesmo Quatorze Vagas Até então Só a casa tinha dado Quatrocentos metros Mais cento Oitenta Agora vai dar Seiscentos e tantos metros De casa Acho que é isso mesmo Por causa da garagem Mas aí eu resolvi o problema Se eu quiser Eu não Vai ficar tudo apertado Colocar quatorze carros Mas se eu quiser colocar Quatorze carros Na minha casa Eu coloco Irmão Se tiver passando um cara Na rua Irmão O que você está fazendo aí Bota seu carro Aqui dentro de casa Vamos estacionar aqui Se eu quiser Eu coloco Isso que eu ficava preocupado Porque assim Eu não gosto de coisas Que me limitem Galera Então Eu já fui limitado A vida inteira Por vaga Agora se eu quiser Quatorze carros Irmão Acho que nem se eu trabalhar A vida inteira Eu consigo comprar Quatorze carros Mas Nós temos a possibilidade De ter quatorze carros Então ela vai refazer Esse projeto E quando tiver pronto O novo projeto Com 3D A casa ficou maravilhosa Ficou linda 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 Isso aqui Fala a verdade Eu estou falando Com isso aqui Isso aqui parece um sonho Para mim Sabe Mas é isso aí A hora que ficar pronto O novo projeto Eu vou apresentar Para vocês Para vocês verem Como vai ficar Beleza Estou mostrando isso aqui Porque vocês vão ver A casa pronta Daqui um tempo E eu acho muito legal Vocês acompanharem Desde o início Vai ficar muito legal Vai ficar muito top Tem tudo aqui Que uma família precisa Pode ter menino A vontade Pode ir pai dormir Pode ir mãe Pode ir parente Pode ir amigo Podemos fazer festa Lá embaixo Fechado Podemos fazer festa Na piscina Ah ainda tem O terraço Que não está aqui Que vai ser o quarto Andar Que vai ser um terraço Panorama Vai lá para meditar Para nós ficar de boa Chegar estressado Dos trampos Chegar lá Ver a vagoa Ver a serra Ver tudo Mas ela não está Nesse projeto aqui Depois eu vou mostrar Para vocês Como vai ficar O terraço Que é o quarto andar Beleza Então já deixa Que ele para Ache o like Se inscreve no canal Esse vídeo aqui É isso aí Então Juntos E aí E aí